Hoje eu venho falar do transtorno de muita gente em relação ao aplicativo do Caixa Tem Mas antes galera, eu já peço para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal E vamos lá ao ponto de dar questão O que está acontecendo Adriano? Vocês lembram que lá no passado, quando começou tudo isso de empréstimo O presidente da Caixa disse que seria aberta uma aba, que não foi aberta coisa nenhuma galera O que aconteceu Adriano? Bom, essa aba seria para quem é negativado conseguir o seu empréstimo Que no final das contas, ele disse outro comunicado que a galera que era negativado não conseguiria E depois falou que conseguiria E até hoje tem muita gente negativado tentando o empréstimo e não está conseguindo Tem muita gente que está em avaliação galera, faz dias, esperando em meses e não consegue o empréstimo Aí o presidente da Caixa vem com toda aquela lábia né, dizendo que não teria consulta com o SPC Serasa E depois disse que ia ter, como assim? Disse uma coisa e depois disse outra E também disse que os negativados teriam direito, como eu falei agora há pouco E depois disse que não teriam direito Essa aí é uma ideia para vocês verem né, como é que está a coisa aqui no Brasil Como é que está a situação do povo brasileiro Eu fico totalmente indignado galera, porque grande parte das pessoas que estavam né, pensando que ia pegar o auxílio Já fizeram planos né, para gastar esse dinheiro Com alimentos, com alguma coisa para ajudar né, a manter diante de uma crise ainda Que a gente está passando né, que é a pandemia E aí né, o aplicativo Caixa tem, a Caixa Econômica faz uma coisa dessa que não é legal galera tá É uma coisa que eu sei que frustra vocês né, comenta aqui embaixo Adriano Eu não consegui, Adriano eu consegui, já comenta né, para me ficar sabendo E aí pessoal, o que acontece é que a gente fica muito frustrado né, em relação a isso O benefício aí né, que era para ser uma coisa simples Acaba se tornando uma dor de cabeça para todos os brasileiros Já o pessoal do Auxílio Brasil está conseguindo um empréstimo de 900 a 1000 reais E quem é negativado não está conseguindo Porque está em uma avaliação que passa 10 dias, 20 dias, 1 mês e a pessoa não sai da avaliação E aí para apiorar ainda aparece um negócio de X1, X2, X3, X4, X5 e X6 Acho até X7 agora né, não sei, mas comenta aqui embaixo E aí pessoal, o que acontece, tem muita gente relatando que estava em X5, voltou para X1 E depois aí né, apareceu um erro E aí meu amigo, para consertar esse erro, só indo lá na agência né, da Caixa Econômica Federal E também eu vi lá no Facebook que tem muita gente se direcionando a uma caixa econômica né Pessoas que moram aí a 70 a 100 km né, de uma caixa econômica Está indo lá resolver o problema, quando chega resolve o problema E aí quando chega em casa, no outro dia já está com o mesmo problema E aí muita gente não consegue né, a aprovação do empréstimo né, ficar a mecer aí né Das respostas aí da avaliação E é isso tá galera, já peço para você se inscrever no canal Deixar seu like né, comentar também se você está em uma situação dessas aí Compartilha esse vídeo aí né, nas suas redes sociais Para informar mais gente aí né, porque esse vídeo aqui foi tipo um desabafo né galera Porque é muito chato isso aí né, o que está acontecendo Era um aplicativo que era para amparar mais o povo brasileiro Que era para o povo brasileiro ter um, vamos dizer assim, um atendimento né Mais rápido, mais, pelo que a gente pode ver né, dura aí vários meses aí para a pessoa Realmente né, sair alegre do aplicativo Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo Não perca as esperanças tá, se você está aguardando aí ser aí aprovado no empréstimo Não perca as esperanças, continua aí né, que você vai conseguir E eu fico por aqui, valeu!